Bem, estamos aqui numa das salas da Escola de Ensino Fundamental Celso Barros Pestes, conhecida como Caju, aqui em Matão. E essa sala foi cedida pela direção para que funcionasse aqui o projeto dos polvinhos, né? Que é mantido aqui pela ONG Nica Pinote, cuja presidente é a Juju. Juju, para falar desse importante projeto que fornecia esses polvinhos, né? Para os recém-nascidos aqui de Matão, recém-nascidos abaixo do peso, né? Que tem que ficar na UTI neonatal. Esse projeto havia dado uma adormecida por conta da pandemia, agora você está retomando com ele, né? Isso, nós estamos retomando o projeto Polvinho do Amor. É um projeto que já existe há bastante tempo aqui em Matão, no hospital. E a nossa ONG Nica Pinote, nós estamos oferecendo agora os polvinhos nessa parceria com o hospital para os bebês da UTI neonatal que precisam. Então, as crocheteiras se reúnem para fazer o polvinho para doar para o hospital. Eu conversava com a doutora Estela, que é uma médica que cuida lá da UTI neonatal, ela dizia da necessidade do retorno dessa ONG porque os polvinhos estavam escasseando já, né? Sim, é, porque muitos bebês que precisam ficar na incubadora, é importante o polvinho, é importante para eles, né? E tem que estar sempre repondo, porque é claro que depois as mães, a família, os familiares, eles gostam de levar o polvinho embora. E aí tem que repor para os próximos que vierem, que com certeza vão precisar. Então, é um trabalho que é interminável, de tempos em tempos a gente tem que repor o estoque dos polvinhos para os bebês. Fora que ele também é um bonequinho assim que é interessante, gostoso, né? De manusear, é bem suave, o bebê pode ficar segurando com a mãozinha assim nos tentáculos. São oito, né? Isso, então eles ficam mais calmos, mais tranquilos, é importante isso. O toxinovelo de linha aqui é uma linha especial para essa finalidade, né? Sim, tem toda uma regra para os polvinhos. O tipo da linha que tem que ser bem macia, o tamanho, porque não pode ser um polvinho muito grande, porque os bebês são bem pequenos. Os bebês da UTI no Natal, eles normalmente nascem bem pequenininhos. O polvinho acaba sendo do tamanho deles praticamente, na maioria dos casos, né? Sim, às vezes o bebê é até do mesmo tamanho de um polvinho, é bem... Mas é uma atividade que além de ter dessa doação para um bem, né? Para os bebês, as crocheteiras que se reúnem também é uma atividade social. Porque se juntam, conversam e isso também é super importante, essa troca de informações e acabam sendo agentes multiplicadores desse trabalho. Uma ensinando a outra. Agora, Juju, esse trabalho de retomada está recente, né? Eu estou vendo aqui que já tem bastante voluntárias, né? Sim, e tudo trabalho voluntário. Todas dão o seu talento e vão ensinando outras. No caso, a ONG está colocando material, mas elas retornam com a doação. E as mulheres que gostariam de aprender também podem entrar em contato com a gente, né? Com o hospital, a doutora Estela, com a Nayara, filha da doutora Helena, que foi a pessoa que começou esse trabalho aqui em Matão. E qualquer uma de nós aqui, a mesma, a Selimar aqui da Escola Caju, a diretora que ofereceu a sala para que a gente fizesse essa oficina. Então, pode entrar em contato. A crocheteira que quiser pode entrar em contato com a gente, sim. Lembrando que esse projeto não é do Caju, né? A diretora apenas cedeu esse espaço para que vocês pudessem realizá-lo, é isso? Sim, sim, sim. Ela cedeu o espaço, porque no momento nós estamos sem uma sede. E, então, ela cedeu o espaço para que nós nos reuníssemos aqui para fazer, então, umas para aprenderem, outras para fazerem os polvinhos. Então, um trabalho meio silencioso, estou percebendo aqui, né? No momento, né? No momento está silencioso, mas normalmente é com muita alegria, com muita troca de informações, muitas histórias. Acaba sendo, assim, muito... é uma terapia a gente reunir amigas, reunir pessoas que a gente não conhece, acaba fortalecendo laços de amizade, isso também é importante. Olha como um polvinho, ele tem um significado muito maior do que só uma doação, né? Ele também tem outros significados muito benéficos para a nossa saúde mental. Se alguma delas querem falar com a gente aqui, você fala, Edna, com a gente? Interromper aí a sua... você está compenetrada no trabalho. Você já fazia o crochê antes, não? O crochê eu já fazia, eu só não fazia o polvinho. Mas não é difícil, não, viu? Quem faz crochê, faz polvinho. Quem faz crochê, faz polvinho. E quem não faz, também a gente ensina a fazer o crochê. O que você está achando? Você já participava da ONG antes, né? Já, já participava da ONG. Estou adorando. Está muito bom. É um trabalho muito gostoso. Recomenda? Recomendo. Recomendo para todas que quiserem fazer. Nayara é filha da doutora Helena, né? Que há pouco tempo nos deixou, infelizmente. Nayara estava dizendo, né, que a sua mãe era uma expert em fazer os polvinhos e não só os polvinhos, né? Não, a minha mãe, ela tinha muito talento com crochê, tricô, bordado, enfim. Minha mãe era multitarefas. Além da dedicação que ela tinha com a medicina, ela tinha também com todo esse projeto. Ela fazia muito polvinho. Ela chegou a fazer também, enquanto ela estava de plantão, ela fazia toquinha para os bebês. Umas toquinhas desse tamanhozinho. Era muito pequenininho. Ela fazia com o maior carinho possível. E eu fico muito feliz em poder continuar isso que ela começou aqui. Da continuidade? Isso. É uma forma de homenageá-la? Bastante. Então, o que você se dirigisse para a câmera aí? Convidar essas pessoas, né? As mulheres que queiram fazer o... Não dá mais. Não dá mais? A Nayara se emocionou. Vou voltar então aqui com a Juju. A Juju também é parente, né? Era cunhada, né, Juju? Juju. Mas, para terminar aqui, então, eu queria que você deixasse o convite para quem quiser participar desse belo trabalho, que é um trabalho social, né, acima de tudo, né? Sabendo ou não sabendo fazer crochê? Se não souber crochê, vocês ensinam também aqui? Também ensinamos, isso. É super importante isso que a Nayara falou, dar continuidade no trabalho da doutora Helena, tão importante para nós aqui da cidade, para a nossa família, né, em especial, mas para a nossa cidade em todo o trabalho que ela desenvolveu dentro do hospital. E é importante que todo mundo saiba que nós podemos ensinar os polvinhos, basta nos procurar. É 99781-5784, pode me procurar. Ou a Selimar aqui no Caju, também. 99766-3574, a Nayara. Nesses dois telefones, entrando em contato, faz parte do grupo, é isso? Isso, sim, sim, faz parte do grupo das Mulheres Crocheteiras. Parabéns pela iniciativa sua, né, e das demais também, as voluntárias, né? Sim, nós que agradecemos. Quanto mais Mulheres Unidas em prol de alguma, em benefício de alguém, né, isso é super importante. Obrigada. Obrigada.